Bem, esse circuito de reggae vai acontecer aonde? Não é o circuito, é o lançamento do circuito? É, o lançamento do circuito vai ser sábado agora, dia 8, lá no Espaço Trilhos. E reggae aqui em Teresina nunca caiu, mas tá uma evidência muito boa, muito grande, né Cochá? Assim, a gente fica muito feliz com essa resposta do público, né? A gente vem se esforçando muito, não só o Cochá, todas as bandas que trabalham com reggae music, o Reggae Planta, o Furreg, a Jamile, outras pessoas, a Innatura, outras pessoas aí que a gente vê sempre na noite. E essa aceitação, essa desmistificação vem acontecendo, né, gradativamente. A gente vem conseguindo já colher alguns frutos e vamos sempre nessa missão. Há muito tempo atrás aqui, Teresina, só o Bob Robson fazia o calcinha preta, o buraco negro e tudo mais, né? A Indogia deve ter esse programa e a Indogia é consagrado no reggae. Ele é muito legal, muito competente. Ele abriu as portas para muitas pessoas, não é isso? E tem muito grupo novo aqui em Teresina e lançando cada vez mais até música autoral. É, nosso trabalho vem firmado nisso, na música autoral e a gente já tinha visto, né? Vem acompanhando desde molequinho, nos eventos de trabalhador, já assistia show do Bob Robson. Então, assim, hoje é uma honra para mim poder dividir o palco com ele, alguns eventos, na primeira edição do circuito, porque o circuito acontece em janeiro, de graça também, lá na Praça Pedro II. Na primeira edição, que foi em janeiro agora de 2016, a gente teve a felicidade de ter o Bob Robson também no palco, junto com a gente, fazendo som naquela noite. E, assim como ele, vários outros nomes da música reggae, né? A gente está aqui hoje representando. E estou vendo que está abrindo para mulher também, porque é difícil, não é? Ter o lado feminino aí no reggae? É, sim. Nós começamos muito como vocais no reggae. Mas não impede da gente também ser frente de uma banda, ser líder. Não digo nem de um movimento, assim, mais específico, mas de mostrar o trabalho, nem dizer, ah, o lado feminino da coisa não, porque nós somos iguais, né? Mas tem menos mulher cantando reggae. Tem menos mulher. Aqui no Piauí, eu gostaria muito de descobrir se tem outros. Vamos nos unir, meninas, né? É, com certeza. E mostrar esse trabalho, que é muito bonito. É, e eu fico muito feliz das pessoas que acreditam no reggae mesmo, porque dentro do Cochá, nós somos uma família meio grande, somos nove integrantes, e tenho duas meninas que trabalham comigo, a baixista e a tecladista. Você já conhece, a gente veio lançar nosso trabalho aqui. Queria até mandar um abraço para a galera do Cochá, a galera que está na família reggae aí. A Jéssica Sabino, que toca teclado no Cochá, e a Mara Menezes, que faz baixo na banda Cochá. Rega Planta tem mulher na banda Rega Planta? Tem não, né? Ainda não. Só a macharada. Já teve, né? Já teve, né? Já teve, já teve, mulher. Já teve beck em vogue, já teve só com sombunista. Sabe o que eles iam fazer também? Era campeonato de dança de reggae. São Luís tem, né? Porque é muito interessante o bailado de um reggae. Não é todo mundo que sabe, não, né? Reggae a dois é muito bonito. A cultura reggae de São Luís, ela envolve esse reggae a dois. Não é? É um pouco diferente da dança que a gente vê, né? E é maneiro demais, né? Aquele dança, eles ficam com força bailando, flutuando. É bonito, é bem bonito. É muito bonito. Toca pra gente, já já, logo depois que eles cantarem, já vão correr pro Facebook, perfil Lécio Andrade, e ver o teu recadinho. Qual recado você vai mandar pra mim? Já já, tá bom? Vamos embora lá, então? Fazer uma música da banda. Solta só no reggae. A banda Cochá, essa daí é nosso... Tá no YouTube aí, nosso videoclipe. Juntos somos mais. Valeu. Aprendendo que dia após dia não adianta se apressar. Cultivando o amor vai nascer, crescer e florescer. Vai florescer Conhecendo a si mesmo Cada dia mais e mais A verdade vai prevalecer E fortalecer o sentimento dos justos O sentimento dos justos Se Deus deu a vida E cada um cuide da sua Mas não deixe de ajudar o seu irmão Oh, meu irmão Não vamos esquecer Não, não, não Nós não podemos esquecer Juntos somos mais fortes Podemos vencer Se Deus deu a vida E cada um cuide da sua Ah, mas não deixe de ajudar o seu irmão Ah, mas não deixe de ajudar o seu irmão Oh, meu irmão Não vamos esquecer Não, não, não Nós não podemos esquecer Juntos somos mais fortes Juntos somos mais fortes E vamos vencer Eu sei que iremos vencer Juntos podemos vencer A maneira agradável de se ouvir Nossa senhora Sonsaço Adoro Obrigado Essa é a música autoral Que a gente trabalha Autoral, que bacana É nossa Tá, tem nosso videoclipe Essa música tem um videoclipe Produzido independente Tá aí na internet Quem quiser é só procurar Cochar Há muito tempo atrás Quando eu era muito ignorante Assim no reggae e tudo mais Não tinha muita Não conhecia muito Achava que reggae tudo era a mesma coisa Mas não Tem vários reggae De vários tipos, não é isso? Várias batidas Várias baladas É muito interessante É essência É muito bom escutar Dá uma calma Dá uma paz Eu queria convidar aqui Pra chegar ao centro desse palco Meu amigo Representante Do reggae Piauí Esse Gomes Brasil Gomes Brasil Tchau, tchau, tchau Gomes Brasil Tchau, tchau, tchau Gomes Brasil Menino e tá todo aí Com cabeluzão legal Cabelo solto E aí Gomes Prazer em sentar aqui comigo Tá bom O Gomes pode entrar aí Na roda também? Pode, com certeza Pode? Será que dá sem ensaio? Ele vai estar dia 8 Vai estar dia 8 com vocês? Sim Valeu então Rega planta também Quer ser já do Gomes Brasil Fala um pouquinho do Gomes Brasil Também é uma referência Eu posso falar? Porque depois do Bob Robson E a de Guidon descobriu o Gomes Brasil No escavação que ele fez aqui no Monte Castro Ela descobriu o Gomes Brasil no mundo, não é não? Eu sou admiradora do Gomes Brasil, né? Eu também Sou fã Antes de artigos Eu gosto de todos Mas tem alguns que a gente fica impressionado Gomes Brasil Aquele, o Zé Furegger Aquele outro Flammet Flammet O Flammet também tem um vozeirão E vários outros grupos como vocês Sim Com certeza chama atenção E todo mundo vai estar lá Sim, nós estaremos Lá na praça É na praça mesmo É o público mesmo No Trilhos É no Trilhos E vai caber tanta gente no Trilhos Ah, é igual coração de mãe Uhum E eu fui a uma festa lá Foi a uma festa mais animada que já tem na vida Eu fui pra Casa Marinha Quase no chão Animado Tomei todas por lá Porque foi muito bom Legal demais Com a participação dele agora Bora lá, troar Eita E casou Você casou Porque agora botou falência Você foi no cabelo É só o grau aqui É só o grau É só o chão É isso Vamos lá então De reggae Olha o vozeirão do Gomes Aí gente vai Então isso aqui vai estar no dia 8 Lá no Trilhos É Com o encontro Da massa regueira Das melhores bandas de reggae Do Piauí E o pai A lógica que produz a palavra Que mata um ser na escuridão É a lógica que produz a bomba Que mata logo mais de um bilhão A lógica é o que está na base É o que promove a destruição De justificação Vida abstrata Que é sem sentido E sem razão Mas esse sistema Isso nem viu Que faz do ser humano Algo mercantil Um dia já acabar E aí você já viu Essa miséria vai A puta que o pariu Negar o negativo E evitar a barbárie Acabar com o mercado E com a vida mercantil E inventar uma nova relação social Acabar com a guerra E a tirania do poder A lógica que produz a bala Que mata um ser na escuridão É a lógica que produz a bomba Que mata logo mais de um bilhão A lógica é o que está na base É o que promove a destruição Feitichização Vida abstrata Que é sem sentido E sem razão Mas esse sistema Insânio e vil Que faz do ser humano Algo mercantil Um dia já acabar E aí você já viu Essa miséria vai A puta que o pariu Negar o negativo E evitar a barbárie Acabar com o mercado E com a vida mercantil Reinventar uma nova relação social Acabar com a guerra E a tirania do poder É dia 8 no Trilhos É, mano A família Rag Roots Todos lá A lógica que produz a bala Que mata um ser na escuridão É a lógica que produz a bomba Que mata logo mais de um bilhão Meu amigo, um pessoal do Basear da Lei Rantar por lá Um tal de cabeça Um tal de James Brito Vai estar todo mundo Já foram soltos eles? Já estão todo mundo soltos Todo mundo já liberado Ah, tá, beleza Como é que tá o Cabeça? Tá bem? A Pau Cabeça desceu um morro Um morro lá do Monte Castelo Que você sabe que nenhum tem Nenhum morro daquele que seja Íngreme, né? Assim, muito fundo Então ele desceu com a bicicleta sem freio Uma monarque dos anos 70 Valei-me Uma monarquezinha dos anos 70 Sim Desceu o morro E aí Estabacou no chão Encontrou com uma moto Meu Deus do céu Botou um pé entre os raios do... Ai, da monareta O dedo do homem tá... Passa pra atorar O dedo do papai Ave Maria Cabeça, meu irmão Melhoras Vamos botar um mastruz Tomar um mastruz Um chá de aí de casca da arueira Pra ver se botar, né? Vamos lá lavar o dedo dele Não, ele botou farinha Farinha? Que dia a farinha tem a ver? Não sei também Será que ele tem que comer depois Quando juntou a sal do ombro do dedo dele Ele criou a farinha de espelho? Mister Mister cabeça Será que ele vai faltar lá no dedo? Aquela figura é... Ele vai, não vai? Vai não, vai não Ele vai estar lá também Pra curtir o som com a galera Pois é, ele vai estar lá no dedo No dia 8 ele vai estar lá No dia 8 Com o dedo mais fino, né? É só também amornar sal e limão Deixar bem morto Colocar em cima e enrolar no pano Outro dia tá bem murchinho Não, ele botou farinha Farinha? Eu queria saber o que é que farinha Cabeça tem a ver pra tu ficar a mão do pé O intervalo que começa é tão rápido Eu volto já já com mais Cidade Viva E ainda dá tempo ao alôzinho Pra vocês que estão mandando Seu recado pelo Facebook Já eu volto